E aí, eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje eu tô aqui no PKXD, e pessoal, hoje eu tô aqui porque chegou uma das coisas mais legais que a gente pode fazer em uma atualização do PKXD, que é encontrar passagens secretas, então é isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje, porque a atualização da Copa do Mundo chegou, e a minha euforia pra Copa está já mais calma e tal, porque quando chegou a Copa, eu fiquei tão animado pra jogar futebol, que eu esqueci, galera, que eu sou um espião em trabalho, então eu tenho que procurar passar as secretas, mas agora eu já lembrei, e a investigação não pode parar, então eu vou fazer minha transformação, mas é o seguinte, antes de eu me transformar, você que tá vendo o vídeo, tem que deixar um like, se inscrever no canal, e ativar o sininho, tá galera, então ó, faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão, e antes de eu me transformar, você tem que deixar o like! E prontinho, eu já virei um espião aqui galera, e o mais legal é que nessa conta aqui eu também tenho a versão bebezinha espião, exatamente, aqui também tem espaço para bebês espiões, tá? E o mais legal é que a gente tem aquele bug novo que virando bebê a gente consegue entrar em passagens secretas do PKXD, então é isso que a gente vai fazer hoje, por isso que eu sempre entro nessa conta aqui pra poder jogar com os membros do canal também, e agora a gente vai tentar fazer aquela estratégia primeiramente nessa ilha galera, porque eu depois, eu quero mostrar pra vocês uma passagem secreta que eu já encontrei num outro vídeo, Mas eu deixei pra mostrar só nesse, que é focado na passagem secreta, porque lá tem uma caixa secreta, exatamente, uma caixa secreta, e eu tinha que mostrar nesse vídeo aqui, especial pra você, beleza? Agora sim ó, vocês lembram que nas outras atualizações o PKXD colocava essas escotilhas aqui, pra ficar como uma base, pra sempre que tiver alguma coisa nova, tipo uma casa, ou algo do tipo, o PKXD ia mostrar pra gente, só que nessa atualização aqui galera, o lugar que tinha aqui em cima da escotilha também, Vocês podem ver que aqui embaixo, tem uma escotilha, e ali as outras três, não tem nada, e da última vez, pra quem lembra que eu já investiguei essa escotilha um tempo atrás, ou antes da atualização galera, o PKXD não tava deixando eu entrar aqui embaixo gente, e eu tenho uma teoria pra isso, sabe porque que eu acho? Eu acho que ele não tava deixando eu entrar aqui, porque a taça da copa do mundo já tava guardada aqui dentro, eu comentei no vídeo pra vocês, que provavelmente a coisa que tinha aqui dentro, era uma coisa grande, porque pra tá aqui embaixo, e muito bem protegido, era uma coisa valiosa, e tinha que ser algo grande pra ser guardada aqui dentro, então a caixa secreta, era perfeita pra isso galera, e pelo jeito, a escolha dos espiões acertou em mais uma investigação, Porque se vocês olharem, a taça da copa do mundo, é exatamente do tamanho certinho, e agora que ela chegou aqui no PKXD pra copa do mundo, basicamente ela só cresceu né, ela só veio aqui pra cima, e pronto, ela não precisou nem se mudar de local, só que aqui do lado galera, o que a gente tinha, pode ter mudado, então a gente vai entrar na passagem secreta, pra descobrir o que tem aqui embaixo né gente, então ó, já comenta aí embaixo, o que você acha que vai ter nessa passagem secreta, Porque é um jeito muito fácil de entrar, que eu já ensinei, mas eu vou ensinar de novo, você só precisa virar um bebezinho, chegar aqui tipo na beira da entrada do negócio, e aí você vira grandão de novo, e voalá, a gente entra na passagem secreta, e dessa maneira, a gente consegue atravessar qualquer parede, da última vez eu tentei fazer isso galera, só que naquela porta ali do outro lado, onde tava a outra escotilha da taça, não dava pra gente entrar, então isso foi um mega problema, Porque eles estavam escondendo já a taça da copa do mundo gente, mas pelo jeito, não tem nada aqui embaixo das outras escotilhas, e também, eu não sei se vai ter algo na outra escotilha lá, que era da taça, será que eles vão deixar a escotilha fechada, e quando acabar a copa, a taça vai sair de lá, ou será que ela vai voltar pra baixo da terra? Eu queria muito descobrir, mas ainda tá trancado lá, e eu acho que não tem nada, então, vamos correr pra outra ilha, que é onde fica a outra passagem secreta galera, exatamente, tem uma outra passagem secreta lá na outra ilha, que a gente pode descobrir também, de um jeito muito, muito fácil, e não precisa nem de bug, Porque aqui a gente precisou virar criancinha, e depois ficar adulto, pra atravessar, é essa daqui, vocês vão ver que é uma passagem secreta, que a gente só precisa estar pequenininho, e pronto, a gente já consegue entrar, e dá uma olhada só que legal, Quando a gente vem aqui nesse robôzão, a gente consegue ver que ele mudou, e ele tá com esses apito aqui, com cartão, que tal de juiz, mas a gente tenta chegar bem aqui galera, olha só que legal mano, O apito dele galera, é vazado, ou seja, o apito dele ó, não tem nada, e quando a gente pega a câmera pra olhar o que tem dentro do apito, exatamente, não tem nada, aí você pensa, Meu Deus Noila, se você tá falando que tinha uma caixa secreta, onde que tá a caixa secreta se não tá dentro do apito, hein? Eu vou mostrar pra vocês, mas antes eu preciso pegar a minha câmera do salve, e mano, não dá pra mudar o salve de bebezinho, porque eu nem apareço, né? Então Noila, peraí, vamos trocar a roupa, vamos ficar primeiramente grandão, pra gente poder mandar o salve desse vídeo, beleza? Então ó, o salve desse vídeo aqui, vai para a Fádua Cruz, o Antony Sonic, e também o Daniel PKXDSMJ, ele deve ser do clã só, mamãe não joga também, então ó, Um beijão pra você Antony, pra Fádua, e também para o Daniel, muito obrigado por fazerem parte do clubinho do Noila, Sejam bem-vindos à Escolinha dos Espiões, o maior grupo de espionagem do PKXD do Brasil e do mundo, E lembrando galera, que a Escolinha dos Espiões agora está internacional, se você é de outro país, tipo Portugal, Ou então, algum outro país que você me assiste, eu não sei, sei lá, Espanha, não sei se tem alguém da Espanha que fala português, Mas vocês entenderam, também vocês podem fazer parte da Escolinha dos Espiões, até porque, Quanto mais Espiões de outros lugares do mundo também, melhor, para as investigações ficarem completas, E se você quiser ganhar um salve, igual eles ganharam aqui no vídeo, é só clicar aí embaixo, no botãozinho, Seja Membro, beleza pessoal? Agora, eu vou mostrar onde está a caixa secreta para vocês, porque, quando eu vim investigar o robôzão, E essa caixa secreta aqui ó, do apito, que a gente consegue entrar aqui dentro, e pegar a câmera, olha só, Não tem nada aqui ó, só a gente consegue ter a vista do robôzão, Olha o robôzão, e também a vista do apito, mas não tem nada dentro do apito, Então, a gente tem que vir aqui atrás, porque foi a caixa secreta que eu encontrei, E nela, você ganha, simplesmente, 3 geminhas no PKXD, galera, Isso é muito, muito, muito legal, Outra coisa que dá para fazer, é tentar bugar, lá na passagem secreta, Usando o bug que eu ensinei para vocês, Mas isso vai demorar uma investigação maior, e que a gente não pode fazer hoje, Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, E se vocês quiserem que eu realmente, entre na passagem secreta, Que está ali embaixo, da taça da copa do mundo, Comenta aqui embaixo, para eu saber galera, porque é sério, Vai ser tipo, muito complicado entrar lá, Porque, já tem um tempão que eu estou tentando, E eu tenho quase certeza, que eles estavam escondendo, A taça da copa do mundo, aqui dentro, E que aqui dentro, tem algum lugar, vazio gente, Por quê? Porque se eles estavam escondendo a taça aqui dentro, Quer dizer que tem um espaço bem grande, Aqui dentro, e que a gente pode fazer muita coisa, Beleza? Então, comenta o que você acha, Não esquece de entrar na escola dos espiões, Que vai ser muito legal, e é nóis galera, Eu vejo vocês, até a próxima, Valeu, falou, e tchau! 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 Tchau.